Música Vamos ver qual é que é desse House Flipper House Flipper Vamos ver qual é que é a vibe dessa porra Welcome to House Flipper This game will allow you to buy, renovate, decorate and sell houses I don't understand Nothing Nothing Tá, pera Fuderam a casa da mulher, entendeu? Meu Deus, véi To dispose, falou Meu Deus, véi, olha isso Olha essa porra, mano Porra, precisa ser um gênio pra saber Por que que tá dando merda, né, véi É verdade Porra, é só você jogar Meu peru, véi Olha isso aqui, véi Olha essa merda Tá aí a foda Eirem bem Boa Caralho, olha como eu sou uma pessoa boa, véi Porque, né, meu Deus do céu, véi Caralho, o cara, o que que ele colocou porra aqui, véi Deixa eu mandar aquela É aquele clean, né Falou Tá Madre Como, como To switch Move objects How to pick up Beleza Beleza Calma Vai dar tudo certo Beleza Mano, que merda é essa, véi Mas aí Aquele, né Aquela cleaned Porque tá, né Aqui Beleza Tranquilaço Close Caralho, mano A gente tá ficando bom nessa porra Tá Falou Opa Certo Vamos, vamos Beleza Vamos lá, né Vamos pegar já a vassoura, né Vamos pegar fast hands, véi Vamos pegar fast hands por enquanto Eu podia pegar qualquer uma, né E eu peguei essa Pois é Tá, mas vamos, né Aqui Tá porra Tá porra Calma aí Calma aí Isso aqui tá tudo cagado de azul, mano Ó, isso aqui, ó Por exemplo Dá pra vir pra cá Não é porque isso aqui, ó Tá tudo cagado Ô, merda Faz sentido nenhum essa merda Aqui, ó Boa porra Agora sim, mano Agora sim É desgraçado Ó, tá vendo Aí, boa Meu peru, véi Os caras tão sujando essa merda inteira, véi Meu Deus do céu Peraí Peraí Cara, o que eu vou fazer com essa merda, véi O que eu vou fazer com esse cu, véi É, vai ter que ser com essa vibe aí É, vai ter que ser com essa vibe aí É isso aí, véi Caralho, e agora? Caralho, meu parceirinho Não, porra O que eu faço? O que eu faço, véi? Eu não entendi Eu não entendi Entendi, entendi Entendi, porra Entendi Tá vendo? Às vezes, né? Eu limpei Tudo que precisava E coloquei o negócio que faltava aqui Tá montado Não tá vazando Vou pegar aqui Tem Que legal que ele fique meio assim, né? Não, aqui, ó Colocamos O que mais que falta? Entendi Acabou All tasks completed Beleza Eu faço o que agora? Complete the order Essa aqui é a minha casa É isso? A casa, ela é essa merda mesmo Meu Deus, hein? Tá tudo cagado de azul Essa merda aqui, véi Tá tudo cagado de azul Madre de todas Não me respondas, carajos Isso aqui acha que meio que não tem volta É esse lixo mesmo Meu Deus, é É, né? Também não precisa ser tão nojento assim, né? Também, né? Dá pra... Meu Deus, é Tem uma parada... Que que é? Meu Deus Ai Ah, mas isso aqui acho que... Será que isso aqui limpa? Acho que não limpa, hein? Eu acho que isso aqui, ele é meio que esse... Meu Deus, hein? Ai, que horror, véi Caralho, a casa do assassino, meu Não consigo, velho, fechar essas portas Ai, meu Deus Eu não consigo, velho, de jeito nenhum Fazer aquela... Essa desgraça Meu Deus, é Ah, isso aqui é mais a minha vibe mesmo Chucruz, quem tá pesando a cabeça agora sou eu Quem tá pesando... É pra eu limpar a garagem Então vamos Nossa senhora Caralho, teve festa do bucaque aqui, velho Ah, que nojo Tipo, desgraçado, precisa de tanta dessas caixas aqui, velho Foda-se, vai tudo fora Não quero nem saber, velho Foda-se, this shit, entendeu? Caralho, não dá pra pôr pra fora? Às vezes não Tá, vamos continuar aqui o processo de... Higienização, não é mesmo? Que eu sou um dono de casa, né, mano? Eu sou uma pessoa que, né... O cara vai ficar puto, tá ligado? Vai chegar e falar Porra Por que caralho você fez isso, seu desgraçadinho de merda? Imundo Aquela limpada, pá Tem mais algum canto aqui? Não, tá suave Faster mounting, faster mounting Fastering Sei lá Eu não tô entendendo porra nenhuma dessa merda Mas acho que... Mas isso, eu tenho certeza que isso que eu estou fazendo Com certeza é muito... Importante, não é mesmo? Caralho, meu parceiro! Caralho! Caralho! Complete, velho! Oi, minha esposa tá preenha Né? Tá preenha, mulher É... E compraram uma casa de três quartos, velho Tá, precisa de uns reparos e decoração É... Aham, aham Tá, beleza Deixa com o pai Deixa com o pai Quarto pra criança Deixa com o pai, velho Deixa com o pai que o inimigo cai, velho Olha isso aqui, velho Olha isso aqui, velho Meu Deus do céu Qual que é a tua desculpa Aos seus desgraçados de merda Tão de férias, velho Puta que me pariu Olha o nojo que tá esse chão, cara Mano, pior que esse tipo de jogo Eu acho muito imbecil E eu falo assim Mano, bora Caralho, mulher Eu quero um desse Meu Deus do céu, mano Os caras são caracudos Não é por... Ai Cara, peidei Como que eu faço? É... Make bed Aonde, velho? Aonde que vocês estão vendo mais sujeira nessa desgraça, velho? How to load roller with pink? Beleza Ah, entendi Porra, cara Aonde que faltou eu pintar essa desgraça, velho? Place objects Bookcase Ramirez Onde que eu vejo Caralho O cara Meu Deus, velho É uma orgia essa porra, velho Vamos lá A gente fala Não precisa ser rico Pra ter uma casa limpa Entendeu? Não ajuda, mano Essa porra não ajuda Cara, velho Tem que estar Tem que ser mais alguma bosta na parede, velho Tem que ser mais algum lixo desses, cara Opa Cara, não sei, velho All tasks completed Complete order De nada, guys Mano Se isso não é uma pessoa com habilidade suprema, velho Eu não sei o que é, velho Ais의 Deixa eu pisar Toma Horro Uma Uma Toma us